Eu já disse uma vez para todo mundo, que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno. Então fique bem esclarecido de novo. Esqueçam de mim, falem de mim por não ser um bom treinador, esqueçam do que eu ganho, do que eu não ganho, de que ouviram falar, porque se acontecer alguma coisa, eu vou buscar quem escreveu no inferno. É ameaça? É. Ok? E vou tomar minhas providências. E depois desse rapaz que escreveu, ele tem que descer dos tamancos holandeses que ele usa.